Vamos ver? Se o Eduardo entregasse essa região aqui, ia ficar legal. Mas é um pivôzinho ali, ele tá bem defendido. Toda hora estão virando contrato nele aqui. Bração chega a estar dormindo já, vamos ver? Índice, não rompe o caixote. Que caixote é esse do índice, hein? Que caixote é um senhor caixote aqui do índice? Um senhor caixote. Black caixote do índice. Black caixotone. Que caixote. Que caixote medonho é esse do índice, hein? Vamos ver. Que caixote é esse, coração? Vamos ver. Índice já é o quê? A sexta. Sétima barra. Sétima barra. Sétima barra ali, vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Vamos ver a escora do dólar ali. O dólar tá presinho. Índice tá preso. Comprado com pouco, mas comprei. Cuidado, finalzinho da tarde. Tem que girar contrato. Você já sabe girar contrato, né? Já sabe girar contrato já, né? Fazer o giro. Porque aí você melhora seu médio. Ó, igual o dólar. Tô girando contrato nele. Eu quero jogar meu preço aqui pra trás. Ele já deu. Ó lá. Girei no dólar. Eita, guerra do dólar.